Bora revisar o desenvolvimento dos insetos holometábolos, aqueles que fazem uma metamorfose completa do corpo. Você viu aí um ovo e aí na sequência estágios de larva, que é a segunda etapa do desenvolvimento. Essas larvas uma hora viram uma pupa, que a gente chama também de casulo, e lá dentro rola uma metamorfose para que a gente desenvolva o adulto, também chamado de imago. Legal, né? Que outro inseto você conhece que é holometábulo? Não vale repetir.